Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, é o terceiro e talvez decisivo jogo entre TDS e Esterna. A TDS vem com Osamodas, Roblarge e Isran, enquanto a Esterna vai jogar com Feca, Ekaflip e Eno Trophy. Se a TDS ganhar aqui, estão qualificados pra grande final e vão fazer o mínimo, né, aquilo que todo mundo espera, porque é o time favorito pra esse confronto. Vale dizer também que a TDS vai jogar esse jogo com Osamodas, do Slidax e o Roblarge, do Garu. Sem contar que o terceiro player é o Isran do Infinites. Do outro lado, DGT, Rusei e Usa de Feca, Ekaflip e Oaxe Labelete e por último temos o Pio Cartu de Eno Trophy. Isran e Roblarge é um combo fatal? Cara, Isran e Roblarge, mas acho que eles não vão jogar de combo fatal não, mas é, é possível. O Isran pode fazer combo de trap, né, o Roblarge pode deixar o combo de bomba, o Isran leva um e eles finalizam. Num mapa desse tamanho, do jeito que a TDS tá jogando, é bem provável que eles executem essa jogada. Por quê? Porque no primeiro jogo eles fizeram o combo de Panda e Feca, né, glifo de gravidade, todo mundo em gravidade, ninguém conseguiu fazer nada e Vapo. E aqui, provavelmente o Isran deve avançar daqui a pouco, o Invisível vai trazer alguém no dublê e o Roblarge finaliza no combo. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não, mas eu imagino que sim. Sabendo disso, o Ash Labelete já avança com tudo, baixa no Osamodas tirando alcance dele e fica por isso. O Oza já tomou o dano do Glypho Optico ali do Feca, tomou um dano legal, mas o Isran é que você vai jogar safe, deve estar com o Oza de Int aqui, sem arrumar muito problema. Escudo pra resistência à distância, o Roblarge também tá usando, aliás, o time inteiro da Esran, da TDS, tá usando o escudo de resistência à distância. Eka Flip Enu com escudos pra dano crítico à distância e o Feca com escudo pra dano normal à distância, né, o Fabio Gerardo está lá aqui. O Oza já deu PA pro Roblarge, entrou no modo Gobal pra reduzir dano e é realmente, a jogada vai ser isso. O Roblarge faz o combo, o Isran traz e o Roblarge finaliza. Acredito que aqui é 3x0, TDS fora o Byron, mano. Não vai ter como a SNH esse jogo aqui, difícil, velho. Tipo, o Enu e o Feca são dois personagens bons pra tentar cauterar essa jogada de combo do Isran levar um cara e o Roblarge tentar dar o Blitz. Ahn, mas, né, tipo, o time inteiro deles pode segurar isso, mas é difícil, mano. Ó o Enuzão, já colocou a enxada animada na lateral, tararim, tararam. E quem joga agora é o Infinites. Cara, ele tá de bruma. Aqui foi um pouco diferente do que a gente esperava, né, a gente tava esperando uma jogada do cara trazer alguém no VAPO e toma, né. Mas, aparentemente, também o time da SNH vai ter que ruxar, então eu acho que o Isran nem vai ter muito trabalho de ter que trazer um cara, né. Porque, tipo, quanto mais tempo a SNH fica lá atrás esperando, maiores ficam as boas do Roblarge. E o time da SNH não tem um jogador posicionador, assim. Tipo, o Enu pode fazer isso se tiver usando deambulação, que é a variante da aceleração, mas acho meio improvável. Deixa de zicar e bora torcer pro quarto jogo, Luanzinho. Cara, eu até queria que tivesse quatro, de verdade, mas acho que não vai rolar não, mano. A grande surpresa ficou no time da Apple Vanteira, que conseguiu fazer cinco jogos contra a Solary. Foram cinco jogos bons, na verdade foram três jogos excelentes e dois espancos da Solary, né. Mas foi legal, foi legal ver alguém batendo de frente com os caras. Ó o Feca, já vai pra cima com tudo que tem direito. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom contra a time de Bruma, porque você coloca o Glifo de Retirada PM na Bruma inteira. O Glifo de Retirada PM, mano, esse Glifo de Retirada PA, aliás. Esse Glifo de Retirada PA, o tamanho dele é bizonho, galera. Ele devia ser, sei lá, dois terços menor, na minha opinião. É muito grande, pô. É muito grande esse Glifo. Pra tirar três APs em uma área desse tamanho, mano. Mas olha o Roblarge. Erosão dupla pra cima do Feca. Removeu a emulidade de distância. E é isso, joga safe o Garuma. Nem precisa se esquentar com o combo, não. Mas enquanto isso, tem aquela bomba dele que tá crescendo, né. O Eka Flip vem pra cima, troca de lugar com o Feca graças ao Glifo de Excursão. Oxi, Maria. Errou a primeira língua áspera, acertou a segunda, bateu 300 na bomba. Aliás, 400 e alguma coisa, sei lá. Empurrou o asa pra trás e é isso. O time da Esther não tem... Não tem, tá ligado? Não tem condição de ganhar, velho. Já foi nerfado, mano. Antes tirava cinco AP. Mas é que tirar cinco AP também é bizarro, né, professor? Mas os caras não mudaram o tamanho, mano. O tamanho é muito grande, pô. Bom, o asa coloca um dragão melânico, picada motivante nele. Liberou. Ativou uma armadilha de deriva do Infinites. A Esther não fica sem saber o que fazer. Concorda um pouco, Chromastic. Então parece que estão meio perdidas, né. Tipo, não sabe se vai pra cima, se volta. Estranho. Mas estão sendo doutrinados aqui pela TDS também, né. Olha o dano do dragão, mano. 700 e poucos de dano no Feca, velho. Já tem 3.500 de vida máxima do DGT, Ruseyuse. E só o Roblox que erudiu assim, jogo, tipo... Sub, mano. É absurdo. O Enu remove a erosão causada pelo Roblox. Finaliza o dragão vermelho. Tipo, por que o Pio Cartoon ainda não colocou a bolsa de dividir dano, tá ligado? Nossa, mãe. O cara tá usando essa merda de bolsa, mano. Tipo, eu até entendo. Ele tá usando isso porque o Roblox é herói de Yara e não sei o que. Mas... Porra, mané. Olha o tamanho do mapa. Se ele bota aquela bolsa ali no... É que também botar no turno 1 é meio ruim, né. Porque o Roblox remove e tal. Mas, porra... Essa bolsinha não dá, velho. É muito ruim. Tanca nada. Próximo a jogar é o Infinix. Ó, vai levar o Enu ou o Eka Flip. Vai levar o Eka, na real. Erosão no Eka com marca mortuária. Intrusão. Levou. Vala comum pra deixar em gravidade. Assim o Feka não consegue fazer muita coisa, ó. E pronto. Roblox, faz seu nome. O Eka Flip tem 42% de resistência ao ar. E nesse momento ele está com 35% de erosão. Esse valor ainda pode aumentar dependendo de como for jogado do Garu. O Feka parece que está com 7 de PVM. Mano, a resistência não está muito alta mesmo, não, né. Mas ninguém veio de terra também, do outro lado. As outras estão... Ok, eu diria. Mulhade de corpo a corpo. Errou a cegueira. E foi curado pela jazida. Mandou a Taraxia, mas a Taraxia não muda nada pra ele. Porque ele já está sacrificado pela bolsa, né. Errou a Taraxia ali. O Roblox dá uma nova erosão do Eka Flip. O Feka parece que está com 7 de tirada PA. Pode ser. Feka é no Gentrave, né, mano. É um combo, mas assim... Um combo ruim pra essa situação. Cadência, cadência. Não vai combar, não? Não vai combar, não, Garu. Só bateu o Erogind e é isso. 3.603 da máxima do Ash Labelete. Vamos ver se ele vai bater no Sran. Mandou um Odor, acertou o Roblar de Rosamodas. As bombas. Tá não, ele tá murcha. Olha o escudo. Ele bateu de chance no Glifo. É verdade. O Feka tá de chance no Glifo, né. É que murcha, ele também acerta a retirada, né. Pode não tirar muito PA, mas acerta o combo pra combar com o Enu. Mas o Enu também tá de int, então... Tanto o Braz. Vez do menino Slidax. 8 pontos de ação e 8 de movimento pra ele. Lembrando que ele tomou o Odor do Eka Flip agora. O Enu deve corromper o Isran nesse turno, né, mano. Pra segurar um pouquinho o dano ali nele. Mas é isso também. Faz o que além disso? Mano, é absurdo, pô. Se você olha esse draft da TDS, mano. É Oza Modas, Isran e Roblarge. Você tem dois personagens com dano progressivo no jogo. Que são o Isran e o Roblarge, dependendo, né. Botando trap e tal. O Isran, as bombas do Rob. Duas erosões. E o Oza, que é um personagem com dano absurdo. Um suporte muito bom. Cura, buffa os outros, posiciona. É discrepante. Aí, tipo, você vê do outro lado tem Fekka Flip e Enu. Tipo, sei lá, parece que não orna, tá ligado? Não baixa de frente. Não que a Fekka Flip e Enu sejam ruins. Mas a diferença entre coisas boas pra um lado e pro outro, ela é absurda, mano. O Enu segurou a corrupção, mas mandou o cara longe com a deambulação. E ok. Com um pouco de sorte também, né. Porque essa bolsa dele foi com um de vida, mano. Um de vida na bolsa. Três personagens que crescem com o tempo. Armagilha, bomba e invocação. É exatamente o que eu falei, né. O dano progressivo dos caras é absurdo. O Zran fez o que tinha pra fazer lá em cima, né. Também, sei lá, porque ele ficou ali e correu. Quem joga agora é o Fekka. Glyphus Cursão com o Eka Flip. Vai, sei lá, liberar e reforço. Libera, reforço, muralha. Ok. Salve, salve, falconado. Seja bem-vindo, mano. Tudo bem contigo? Eu não devia estar de agilidade com retirada de PA. Aí o Fekka é de força com retirada de PA e seria o Dream. Anular os caras o jogo todo, surpreenderia, eu acho. Agora, do jeito que eles estão jogando, vai faltar dano pra matar. É, mano. Talvez. É sempre uma possibilidade quando você pega Fekka, né. Mas, ó. O Zran tem 100 de esquiva perda de PA. O Rodolff tem 98. O Ozag não tem tanto. Tem 69. Ó o Garu. Já tira o Fekka do Eji, finaliza a bolsa do Enu, dá erosão no Fekka, bate ali no Eji e no Fekka. E é isso. Tá muito tranquilo. O jogo dos caras tá tão tranquilo que o Roblox nem se preocupou em fazer alguma coisa muito complexa, não. Jogou o Simples, tirou o Fekka e falou, vou bater nele mesmo e é o que tem pra fazer e é isso. Não tem como jogar de Fekka corpo a corpo contra o Zran e de Bruma. No draft, quando eles deixaram passar o Zran, a TDS já sabia que eles não jogariam assim. Pode ser. O Ekaflip se puxa na Cangal, o Saltitou de lado. Jogo de dados, jogando o Fekka pra dentro do Eji, erosão dupla no Roblox e ficou por isso. Esse Ekaflip tá erogido ainda? 48% de erosão do Ekaflip, ele preferiu proteger o Fekka que tava com 23%. Alguém me explica por quê? Alguém me explica por quê? 48%, mano. Praticamente metade dos danos que o Ekaflip recebe são reduzidos a sua vida máxima. Sabe o que eu acho, Magola? Que essa luta aí foi só miau, miau, miau e glu, 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 mandou os gelatricas. A TDS tá dando surra? Cara, surra, surra não. Mas assim, domínio total. Existe diferença? Acho que sim, né? A surra, tipo... Surra foi o que a Solary deu no primeiro e no último jogo contra a Apple Venter. Domínio total é tipo... Não dá muita chance pros caras, mas também não é uma surra que você fala assim, meu Deus, eles acabaram com os caras. É um jogo que a gente sabe que eles vão ganhar e é só uma questão de tempo. Talvez as duas coisas sejam surra, né? Mas é que a surra pra mim é aquela que, mano, o bagulho dura dois turnos o jogo, tá ligado? Isso pra mim é uma surra. Cara, tem uma galera que posta isso no Twitter, Plums. Tem um cara que posta... Acho que é KTA status no Twitch, alguma coisa assim. No primeiro e segundo jogo, a Apple ganhou... No primeiro e o segundo jogo. A Apple ganhou o segundo. Não, eu falei no primeiro e no último, pô. Primeiro e último jogo. A Solary deu uma surra no primeiro jogo e deu uma surra no último jogo. Foi no último, galera. Foi no primeiro e no quinto. Aqueles jogos da Solary de ontem, não tem como. Ah, os outros três foram muito de igual pra igual, tá ligado? A Apple Venter mandou muito bem. Inclusive, muito melhor que a Estran. Inclusive, se houvesse um confronto entre a Apple Venter e a Estran, pra mim quem passaria era a Apple Venter, tá ligado? E vale dizer que a Estran é um time que já tá aí há mais tempo, né, mano? Tudo bem que, tipo, no final das contas, esses jogadores todos jogam há muito tempo, né? Mas a Estran, com esse nome e tal, com alguns desses jogadores que a composição de vez em quando tem mudado. Por exemplo, agora a gente teve a adição do Pio Cartu. Mas, enfim, a Estran já é um time, tipo, mais renomado, digamos assim. Mas a Apple Venter vem com tudo, mano. Os caras são bons, velho. Acho que eles têm um futuro promissor. Se continuarem nesse ritmo. Tá, 2x2. No último round, a Solary desceu o braço sem piedade. Exatamente. O Garu profitando dano de Domacuro. Também gostei da gameplay deles, falconado. É, os caras me mandaram bem, pô. A Estran, mano, parece que tá meio perdida. Nos drafts, na gameplay, na estratégia, na execução. Tipo, eles jogam bem com as classes, de maneira individual. Mas estão pegando os bonecos que não tá ornando, tá ligado? Tipo, sei lá o que tá faltando a Estran aqui. Mas tomaram mais games aqui da TDS. O primeiro jogo foi muito bom. Acho que talvez o mais equilibrado, assim. Porque se não tivesse a vitória por desempate lá, eu acho que a Estran até buscava, tá ligado? Finalizaria aquele K-Flip e levaria o jogo dali pra frente. Dali pra frente, acho que eles ganhariam. Mas o segundo e o terceiro, mano, eles não tiveram nem chance. Tipo, o segundo ainda foi equilibrado, assim, e tal. O jogo é meio aberto, mas a gente vê que a TDS tá predominante, tá ligado? Estão sempre na vantagem. E, ó, os indexes profitando do Makuro. 40 de dano em todo o elemento, mano. A TDS sabe muito bem como jogar, como executar, como profitar melhor o mapa com a comp que eles estão usando, tá ligado? É um time bem nerd, assim, tipo... Como eu já falei no outro vídeo lá, é muito estratégico, cara. O time dos caras é impecável nesse quesito. Lhe falta colhões ou gelatrica? Faltou a iniciativa de fazer uma jogada? Cara, é que, tipo assim, não tem jogada, velho. Esse time de Enu, Zran e... Aliás, Enu, Eka, Flip e Feka, não tem uma jogada. Tipo, é um time que joga, mas não tem uma jogada. Tipo, tá ligado? Não tem, mano. Não tem uma execução, assim, que dá pra fazer. Tipo, ah, a gente precisa dessas três classes pra fazer uma execução X, tá ligado? Eu acho que é isso que falta pros caras. É a preparação, mano. É pensar nisso antes de fazer o draft e tentar pegar as classes pra executar esse draft, tá ligado? Essa jogada. Que é o que a TDS fez no Jogos 1 e nesse, né? Basicamente, assim. Você vê que, tipo, eles tinham uma estratégia escolhendo essas classes. Tem um porquê disso, tá ligado? O Roblarge ficou... Tinha a possibilidade do Zran trazer um e ser combado, oblitado pelo Roblarge. Tem a possibilidade da Bruma ficar deixando os caras procando o Makuro. Mais uma vez, são três personagens que crescem muito com o passar do tempo na partida. Muita erosão que se proca. É absurdo, mano. O posicionamento dos caras também é brabo. O time é muito completo, mano. Você olha pro draft e você fala, mano, como é que isso aqui aconteceu, tá ligado? Você fala assim, pô, o que aconteceu pra passar tudo isso de classe pros caras, mano? Porque a gente tem os dois mains de dois dos principais jogadores do time, mano. É o main do capitão e o main do segundo tenente, tá ligado? É absurdo, pô. Você enfrentar a TDS, deixar o Snillac jogar de Osa e o Garu jogar de Roblarge no mesmo jogo, é loucura, mano. Geralmente essas são as duas primeiras classes que você tem que banir, pô. Se bobear, tá ligado? Ainda mais se você deixar os caras... Tipo assim, você pode até deixar esses caras jogar com esses personagens. Eles também não são imbatíveis. Não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo assim, com algum propósito, né? Agora, o propósito dos caras foi pegar a Eka Flip, Feca e Enu. Pensando em quê? Você não vai usar o time de retirada PA com o bando, né? Fazendo jogar de retirada PA do Feca com o bando com o veneno do Enu. Essa energia não existe. Mas o Garu tomou um vapo, mano. Do nada. O Garu tá fudido aqui, velho. 2,1 a 100 de da máxima. Mas o Eka tem 1.400 de vida e 2,2 de máxima. Já tem uma nova bruma no campo. O Garu vai batendo. Olha lá. Erudiu... Erudiu não. Deu uma cadência ali com a Flip. Colocou uma bomba por ali. Chega a vez do Eka. O Garu é um pouco curado. O Eka e seus camaradas tomam a dano ali do tudo ou nada. E vamos ver o que vai fazer o menino Eti Labelete em sua mobilete. Contra-golpe, como era de se esperar. Saltito. Roda Fornuta. E 2 Rugido Felino ali acertando o Oza e o Roblard. E da máxima do Robby, 2.700. Da máxima do Eka Flip, 2.114. Aí o Oza. Pulsão. Pegou uma Dragocarga. Level 2 o dragão dele ali, ó. Chicoteou o Melenic. Isso chama-se sinergia entre os personagens? Pois é. Draco Red vai dar PA no Roblard jogando ele pra trás. Não? É. Não? Não. Removeu e curou o Robby. Ele errou, né, Carlinhos? Puxou o Fekka no combo, mordiscou com o Gobby, na sequência o Dragão Albino e depois o Enu. Ele não tinha transmissor. Jazeera do Enu. Ah, ele foi mal. Jazeera do Enu acertando a bomba, o Dragão e o Eka Flip e o Fekka. Salve, salve, Adonis! Muito obrigado, meu amigo. Tchau, mãe. Muito obrigado pelos 20 meses. Seja bem-vindo, boa sorte nos nossos torteios desse mês. E tamo junto, cara. Como é que você tá aí, velho? Domingô, mano? Obrigado demais pela força, velho. Ó, o Enu colocou a bolsa que sacrifica o camarada, finalizou a bomba do malandro, removeu um turno de duração de efeitos do Roblarge e é isso. Cara, querendo ou não, é o que eu falei, tá ligado? O jogo tá equilibrado. Mas é aquele negócio. Pra mim é uma questão de tempo pra TDS ganhar. Pode acontecer o que for aqui, velho. Apesar da TDS, né, da Esther estar jogando bem, não vai ter como. Eu acho. Espero estar errado, porque eu gostaria de ver um quarto jogo, mas dificilmente estarei. Vezus, rama! Finalizou a borsola do Enu, marca mortuária, 30% de erosão do FECA. Agora ele tá com 40% ao total. Chega a vez do FECA, ele tem 2.000 de vida, 3.200 de máxima. Ativou uma armadilha repulsiva do Isran quando liberou aquela bomba. 9 APs e 5 PMs para o DGT, Ruzi, Abuzi, C.A. Pegou visão no Roblarge pela diagonal. Aquela arcadinha de cria se curou um pouquinho, que nessa altura é ajuda, né? Uma horária pros parceiros e o Glifo flamejante pra atirar pontos de movimento ali do camarada. Ganhou uma boa cura dentro do trofe. E o Roblarge começa o turno tomando dano do combo. Cara, do combo não, do Glifo. Mano, 1.500 de vida pro Roblarge, 2.600 a máxima. Será que a Aeternan vai conseguir, entre trancos e barrancos, a primeira vitória contra a TDS? Imagina só essa situação. A Aeternan ganha esse jogo, dá um outdraft na TDS no próximo, com, sei lá, Pre-Tech Invisível Blitz 0-T2, ganha o segundo e leva pro quinto jogo. Estaria aí o maluco da cabeça de propor essa possibilidade? Claro que sim, né? A probabilidade disso acontecer deve ser 1 em 1 milhão. Aí você acorda do seu sonho. Confia, pô, os caras estão no game. Roblarge de NEC mandou aquela laginagem que eu esqueci de mencionar. Deve ser esse aqui. Sei lá. Curioso que o cara fica visível na laginagem mesmo dentro de uma bruma, né? Doideira. Vesuosa. O Eka Flip era o de Usran, né? Usran tem 3.600 vida máxima, 2.932 de vida. Ah, tua boca é dentro do jogo, mandou o game. É isso, né, game? Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel, 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 Gabriel. O Oza vem, o Oza vai. Agora sim ele tinha o transmissor. Jogou PA no camarada dele, escondeu o Usran no meio da bruma. O dragão Melenic Tomou um alto dano ali no glifo do Pekka Mas chega, bate em área Bate no Gekaflip, dá o vapo-vapo E é sobre isso Eu acho que a Bruma Pra ser justa, podia deixar os inimigos Invi Pensaria mais em usar Imagina a Gelatrica Quem entrou na Bruma fica invisível Alguém ligou pra mim Quem é só eu, mago de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolair Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolair Tô ficando atoladuinha Tô ficando atoladuinha Tô ficando atoladuinha Finalizou o dragão Melenic Deu o vapo-vapo no Rolarda E é isso Vez do estranho a próxima Calma, calma, foguentoinha Você que tá pelo YouTube Pelo amor de Clovis, mano Não esquece de deixar teu like aí nessa parada Me ajuda a te ajudar, meu irmão Fortalece meu trampo diário aqui, cara Bagulho é duro, mano Mal tempo pra postar vídeo Fazer thumbnail Gravar, organizar Pelim, pampim Borom, pompom Baradam, bandam Se eu puder ajudar Eu agradeço de verdade Esse lesão já mandou o raio do Grunobi Vai dar uma curada ali no seu amigo Rolarda E talvez uma curada no Oza também Porque não tem muito o que fazer, não 3.400 a vida máxima do Infinites Colocou uma armadilha repulsiva Uma armadilha de deriva Não curou ninguém Liberou o roubo pra longe Se o Pekka tiver doido da cabeça Ele até pode se puxar naquela pá, né Agora Vai ser o que ele quer? Eu não sei Fala, Água Games Bem-vindo Obrigado a quem deu a inscrição Foi provavelmente o Pitspeed Não, mentira Muita gente deu sub, velho Pô, não sei quem foi que te deu o sub Mas tá aí, mano Ó, aquela arcada no Oza Pegou firme Glifão agressivo também Reduz os danos provocados Vai puxar o Oza ali pro centro Quem joga agora é o Roblar E lá vem Garou 1.921 de vida para o Roblar 2.600 a máxima Daqui a pouco tem, Rioquinha Daqui a pouco tem Bombinha, Kabum Bufa-Bufa O Handguns não joga mais? Não joga, cara O Handguns agora é comentarista do KTA Se aposentou Você acredita? Desperdício, né, mano? Ainda dava pra dar ele por muitos anos Eu concordo, mano Tipo, ele joga a Dofus ainda Tá ligado, Luz? Mas não compete nos campeonatos Pelo menos não no KTA Mas nunca é tarde também, velho Imagina no que vem ele volta Tudo é possível, velho Eu não duvidaria nada Tá ligado? Esse ano, por exemplo Ele não jogou Mas ano que vem a gente não sabe Você me viu solando ele? É, esse dia foi louco, mano Foi uma honra pra mim Dava de steamer, velho Contra o Roblox dele Steamer de empurrão Jogo goje Nunca vou me esquecer Pra quem não sabe Tem esse vídeo no meu canal do YouTube Pesquisa aí, velho O nome do vídeo é Esse cara tem uma estátua no jogo Aí sou eu jogando um Corizão contra o Handguns No final Fica no 1v1 Eu contra ele Ele de Roblox Que é o principal personagem dele Que é um dos melhores jogadores do mundo Como eu já disse Ele tem uma estátua no jogo Contra o meu steamer de dano e empurrão E aí Você assista lá Foi muito legal a partida É um dos jogadores Pra mim era o melhor Quando ele jogava Eu dizia que ele era o melhor jogador O mais completo Jogava com mais classe Era o melhor Roblox Era bravo Gostava muito do Handguns Eu sou muito fã do cara Mas infelizmente Parou de jogar Por esse ano, pelo menos Ele era o FECA Foi o primeiro pegado A 200 Não Mas esse FECA Que é o Rambo Foi o primeiro O primeiro jogador A ter uma estátua no jogo O Handguns tem uma estátua no jogo Porque ele ganhou um campeonato especial Em um evento presencial da Ankama Que chamava-se Campeonato das 1.1 garras Que é Onde foi distribuído O conjunto das 1.1 garras O conjunto mais caro Que é possível ser vendido De skin do Dorfus E O escudo desse conjunto Só ganhava Quem fosse campeão Desse torneio Que só teve uma vez na história Então só existem 4 escudos desse Se eu não me engano 4 ou 3 E quem ganhou Foi o Handguns E o Sapeu das 1.000 de doida Sapeu, mano É um monstro sagrado Um dos maiores jogadores De todos os tempos E só o maior, né? O Feca avançou Mandou um arcão Para cima do Isran 1.530 de vida Para o Isran 2.800 a máxima dele Ele está com 36% de erosão O Feca ainda tem 6 pontos de ação Bora, dá mais dano aí, cara Cegueira tripla Essa cegueira foi God, tá? 3 peazinhos E colocou o glifo ali Que tira alcance Esse glifo que tira alcance, velho Contra a Roblarge e Isran É interessante, tá? Sem contar que dá um dano bom, ó 390 de dano, os caras tomaram O Roblarge tomou, né? Com 39% de resistência 1.900 de vida tem o Garu 1.250 tem o Infinix, mano Ó, existe um mundo Que a SN vai ganhar esse jogo aqui, velho Caraca, eu não acredito Mas não sei também, na real, velho A SN ainda tem esse K-Flip Com 1.400 de vida máxima, mano É um deslize E a TDS finaliza o eco E aí acabou o jogo Porque aí os caras não vão mais ter erosão, tá ligado? A SN perde de erosão E sem erosão Dependendo do dano do Enu E do Feca só Eles não vão conseguir finalizar Alguém ali Nunca Com as builds que esses caras estão usando Tendo vários bonecos curando ali E não rola Vai atrás do Piu Piu, Frajola Uh, tô afim de uma gata Mas só tem cachorra Uh, tô afim de uma gata Mas só tem cachorra Quem conhece essa música, velho? Duvido, mano Na moral Eu nem vou falar quem canta Mas deixa nos comentários aí do YouTube Ou aqui na live Vamos ver se alguém conhece essa música Eu duvido, na moral mesmo Esse Eca aí fez história Já tancou muito Olha lá Tomou uma deriva na cara O Belétima Foi bem no meio da boca Mandou uma percepção Não se coronada Aí invocou o Gatola Estrela da Soja também deu o Vriverson Minha avó dançava essa música em 1888 Muito massa Qual foi? O gatinho já deu uma curinha Ficou ali de ladrilho Quem joga agora é o Islidax 3.377 é a vida máxima dele Vamos ver o que ele vai fazer A gente já tá encaminhando pro turno 10 aqui, né? E é isso, meus amigos É isso Próximo a jogar o Israel Ele vai pensando Ele vai fazer o menino Pio Carteiro E aí, Pio Carteiro Mano, vale dizer também Que o Pio Carteiro Ele tá usando deambulação, tá, rapaziada? Então qualquer hora Que ele jogar uma bolsinha de lado aqui Puxar um cara na deambulação Seria interessante Bateu uma jazida no Roblar Tirou o Marfim Deu um daninho, né? E segue o Bayern Quantos turnos pra considerar empate? Não tem empate Mas A partir do turno 16 Quem finalizar o primeiro adversário Primeiro ganha A vantagem numérica Passa a valer, né? Então se chegar no turno 16 E tem um time ganhando Esse time já ganha Se finaliza o turno 16, né? Se chega No turno 16 E as duas equipes Finaliza o turno 16 As duas equipes estão com a mesma quantidade de players vivo Quem finalizar o primeiro ganha É a famosa Golden Kio Botou-lhe a bruma Curou o Camareida Pensa bastante o que vai fazer O DGT, Ruzi e Yuz São 13 pontos de ação e 6 de movimento O homem tá indeciso Metade do turno já foi com Deus Bora louco Foi pra lá Voltou pra cá Muralha Perícia de arma Tem 9 AP Eu botaria uma cenoura na vista do Skaflip aí, viu? Não? Não pôs, não Fez nada, FECA, né? Em outras palavras Perícia de arma Ataraxia, Muralha Acabou Ok Roblox Ficou ali no Glifo Deu uma imantação de bobeira E quem joga agora É o Etla Belet E eu duvido que vai avançar Não tem como pra ele avançar Infelizmente não agora Roda da Fortuna no FECA Isso é bom Esse FECA batendo em área com os Glifos Tirando alcance dos caras Batendo toda essa distância É interessante O que falta pra ele só mesmo É poder bater Erodinho, né? O time da S não precisa de Erodir Pra conseguir buscar o game Sem Erodinho também não vão ganhar, não E aqui tá engraçado, né? Porque a gente tem o Zran de um lado Que pode levar um cara com o Dublê E tem o Enu do outro Que pode levar um cara com a bolsa Eu acho que o jogo do Enu É mais propício Pra ele levar um cara Do que pro Zran Mas, né? Nunca se sabe Quanto ao jogo 2x0 pra TDS Se ganhar essa daqui Vai enfrentar a Soleri Na grande final Disputando 10 mil euros Em dinheiro Lá na sede da Ancama Teu cabelo tá na sua cabeça Mano, eu marquei com o Jesus De vir aqui ontem No final da live Vocês viram No final das contas Ele não pôde vir, mano Aí, pô Ele me avisou hoje Que não ia dar pra ver Ele deu uns B.O. lá Roubaram os cabos na rua dele Ficou sem energia O caramba Mas a gente vai resolver Essa parada amanhã Vez do Enu Mandou uma jazida Acertou o Infinix Acontece, né, mano? Acontece, acontece Acontece, Jess Eu tava aí ontem Quando a gente tentou A maquininha que eu tenho Em casa Não raspa o meu cabelo É maquininha de fazer barba Só, velho Achei que ia raspar Mas não Não tancou, não Cabelo ruim Foi de graça, né? Lá veio o Zeran, mano Aqui os times também, né? Pô, pausa técnica agora, né? Pausa pro descanso É tipo futebol Tá tarde Eles vão jogar Pra beber uma água Mano O Giva tá mandando As melhores figurinhas Do grupo do Sam Lá no WhatsApp, velho Pelo amor de Deus O Zeran já deu Aquele martelo Do possuído Curou o Zidro Varsan Bufou o Fug Dando pros malandros Tô fazendo uma agora, Giba Pra quem tá pelo YouTube, né, mano? Ó Ó o que o Giba mandou lá, ó Arrobaram energia na casa do Jesus Eu com a maquininha Tentando rapar o cabelo Aí é a foto do Jesus É verdade Jesus não mente Ai, caraca Ai, caraca Zé Trindade chegou Na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês Andam, dadam, dadam Que disseram outra vez A cidade já chegou Quem é aquele tipo Nas plantas do salão Ela cantando Risagem Ele prestando atenção Vem ter café Do Roblaje, meu irmão Bora Doze apese Sete PMs Para Garu E chuta o Draco Vermelho de lado Bufos, parça Turno décimo primeiro Tem a bomba do Roblaje lá embaixo Tem, tá aqui, ó Essa bomba que ele nunca mais vai usar, né, Luan? Se ficar desse jeito E é uma situação muito ruim Para o Roblaje, mano Ou não Só seria bom o Roblaje do nada Puxar aqui para os lados do mapa, né? Mas se seguir, né Pelos parâmetros Se está seguindo aqui agora Ele nunca mais usa aquela bomba Daí é péssimo para ele O problema da S, né É que esse K-Flip está muito chum... Ei, lá, lá Os caras vão dar Vai dar a bomba de graça Para o cara aqui, mano Para quê, velho? Ele não vai fazer nada Com essa bomba, mané Ele só bateu uma Para baixar a vida, né? Aí, safe Porque, como eu disse, né Se o jogo ficar assim O cara nunca mais usa Mas se os caras virem para cima Ele vai usar a bomba Então, está perdoado E o K-Flip Ter só baixado a vida dela ali Ok, fez certo A gente não ia fazer porra nenhuma No turno mesmo, né? Não que isso vai mudar nada também Eu acho que não vai mudar nada Nessa porra Essa parte disso aqui Esses caras são os bundaralho E eu quero que a S não perca Pelo menos esse jogo aqui Porque merece perder É chato esses caras jogarem assim, velho Porra de Deus Eu não queria dizer nada não Mas a minha... Eu não sei se já disse, né, velho Mas a minha torcida na final É da Solary, mano Posso zicar a Solary Com essa... Com essa pronunciação Com esse pronunciamento Pro... Caralho, foi tudo errado, velho Pelo amor de Cristo Posso zicar a Solary com esse pronunciamento? Posso Mas a minha torcida é dos caras Ainda mais se o ar de portal Vier jogar presencial Se o ar de portal vem, meu irmão Aí é doideira, tá? A cama já fechar Por entre outras coisas Ter criado a Bruma Você não gosta da Bruma, Gabe? Bruma Tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Bunda balança Eu não quero Semervenção Nem rai, rai, rai Bruma Tu já parou pra pensar Que é automático Cara, eu vou falar pra vocês Qual que é a jogada do time da Essene, tá? Ó Uma dessas invocações Vai ficar na reta do FECA Ele vai deixar um lufo de excursão Nesse quadrado aqui Pra quê? Pro Endo avançar Ele vai deixar um lufo de excursão No quadrado Vai avançar com tudo lá pra cima E ficar parado no meio do time inimigo Nisso O Endo vai ativar o lufo de excursão Avançar trocando de lugar com o FECA E trazer um cara na deambulação Trocando ele de lugar com a mochila animada Esse é o plano da Essene Se vai dar certo, meus patrões A gente vai ter que descobrir Mas jogada dos caras É justamente essa Não existe outra coisa Que eles querem fazer Que não seja isso O Magola tá fazendo entretenimento Porque o game tá mais chato Que assistir a partida de bocha Exatamente a bruma Mas que escrota 11 turnos já acabaram Não, Drexar Mas faz sentido Essa gameplay é o que eles tem que fazer agora Acabou a bruma O FECA avança com o grifo de excursão Na sequência Putz, mas na iniciativa dos caras Tudo errada também, né Nossa, mãe Quem joga depois do FECA No time da Essene É o Ekaflip Nem é a porra do Enuma Aí acabou, velho Coloca a moda de criatura Bugou Ah, mas eu gostei do Oza Moda Fazendo malabarismo aqui, velho Ele entretém vocês aí Pelo menos, ó Oza Modas malabarista Do Slidex, velho O Slidex humilde, né Ele falou Rapaziada, o jogo tá ruim Então eu vou meter o Malabares aqui, ó E tome Vrandevraun, Vrandevrim Vrandevrim, Vrandevraun Ele não vai botar o Glossfursão Esses caras são tudo chapados Nas ideias, velho É muito medo também É muito respeito Pela desgraça da TDS Nesses malucos, velho Porra, mané Esse Oza tá igual aqueles americanos girando placa Salve, Nextel Bem-vindo, boa tarde Lá veio o Garu, velho Aí, velho É umas coisas que eu não sei Por que os caras fazem Viu, doidão Olha que play Mais merda que o Feca fez, velho Foi lá pra se entregar Pra tomar erosão Talvez era um bait Não era Porque aí o cara vai Herói de trocar na bomba Manualzinho no braço, cara Não aguenta Isso não tem como, velho Tá, cara? Não tem como Por que que ele não deixou o Glifinho em excursão Põe nozinho lá Fazer a porra da gameplay Trazer o cara pra eles, mané? Eu não vou embora Rau, 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 rau Ó o Eka Flip É a última avançada desse Eka Flip, hein, velho Porque esse daqui Eu acho que ele vai pro chapéu Dois turnos de nada, game? Não, até tem alguma coisa Mas falta muito, né? Mano, se o Slitax quiser E tiver Cenoura O Dacal Cenoura aqui Invoca um bicho aqui E dá chicote Pronto Ele leva o Feca pra cima Tira do Glifo Tô jogando o Axel E quando eu vejo os personagens de costa Me dá uma argonia É todo amigo da Deide É só pôr o Gobal que puxa Também, né? Podia ter puxado com o Gobal Mas eu não quis saber disso Eu falo Os caras tem medo, pô É um com medo do outro, mano É um pior que o outro na Medralha aqui, velho Ô, Enô O que você acha que ele vai fazer? Ele vai curar o Edge Pô, você batendo o Zragorge, hein? Matou a bomba Será que o alcance dele chega lá? Vai invocar a famigerada na frente do Tonto ali E mandou a Jasina pra curar o Feca Que já tá fulvida Olha como os caras tem medo O Feca já tá fulvida, mano Tá no Edge Com 1.300 de vida E o cara dando jazida nele, pô Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Bateu no Draco Bateu no Isré E vá pro Vapo Do Vipo Vipo O ele não pode recuar Ele tem que arrebentar Vez do Isré, mano 2.121 É o famoso 21 21 Vantar, vantar Aí é tudo que a TDS queria, né? O Feca foi ali se entregar de graça Tipo, alguém me explica Qual foi a vantagem do Feca ter ido pra cima desse jeito? Nenhuma Ele perdeu toda a vida máxima que ele tinha Tá com 2.400 de vida máxima, cara O time dele ganhou o que com ele fazendo isso? Nada Puxou o Isran, vamos ver De novo Ah, é pra malha Mas não sei Foi curado pela jazida do parceiro Quem joga agora é o Roblard O Isran tem 1.151 de vida 2.550 de vida máxima Talvez esse era o plano, né? Ele batia no Isran porque o Roblard não pode Curar, já que o Roblard não é de hint E o Eka Flip e Ruxa que não deu pra tentar finalizar Mas aí, ó Bombotão já vem Isranzão já vai E não tem como Por que diabo o Feca ficou de Roblard e puxa? Porque ali também não tinha onde ele ficar não, velho Aí também não dá pra gente cobrar do cara Uma coisa que A não ser que ele desse um reforço no Enu lá e tal Mas enfim Vai puxar o Feca também, ó Toma E agora, Eka Flip? Siangal se puxou 11 PA de 7 pênis pra ele, mano 1.150 de vida pro Isran Ele tem Marfim em 4 Só que eu acho que o Eka Flip não vai ter alcance, né? 8 AP, 2 línguas ásperas Mas não vai matar Mas ele foi bem nesse amortecimento pra voltar pro Eged 506 de vida pro Isran Aí agora você vai ver o turno do Oza Vai deixar o cara fovido ou ele vai arrebentar o Feca? Fica ao critério dele Talvez as duas coisas 454 de cura no sopro do Dragão Mais outro 512 dessa vez Dragocargas o suficiente para invocar a campo uma Dracona Vermelha Ele a chamou Vai dizer aí que os caras bateram bastante no Israel e tal? Legal Mas ele nem tá aerodírio Então, tipo assim O Mago já tá coringando Pancama, tá vendo isso? Curando muito Lá vem vendo 13 pontos de ação e saia de movimento Bora, Piu Cartu Você também tá com 4.600 de vida máxima, filho? Se tem alguém que pode ficar exposto aqui é você, mano Vai pra cima Vamos Andale Andale, Piu Carturito Andale Tortinha no Roublerd Jazila em todo mundo? Não, removeu o Roubi 282 de dano Sepia 1pm Jazidinha acertou os camarada E o Fogo de Mina Teus cabelo é da hora 1.300 de vida tem o Garu 1.766 de vida tem o Infinites É, a situação tá boa pra essa, né, velho? Eles arrebentaram com dois caras aqui Merecem essa vitória, velho De verdade Nextel, já te explico o que aconteceu, velho Ou alguém explica pro Nextel aí, por favor, velho 13 PAs e 6 PMs para o Infinites Ele bota uma nova Bruma Há 5 minutos, a essa? Não, eu falei que há 5 minutos atrás Eu falei que é a TDS, pô Não, a TDS merece perder, pô Tô falando que é a TDS, pô Falei a TDS o tempo inteiro, sendo sacanagem Navlonson, na minha opinião O melhor player é o Wakeder Mesmo que nunca aparecia direto Cara, o Wakeder era brabo O Overhull era brabo Eu gostava muito do Overhull Tu troca os nomes todo tempo? Pô, se eu falei TDS A intenção era falar a Esther, né, velho? Quando eu falei merece e tal A TDS, pô A TDS merece perder Porque ficou aqui o tempo inteiro fazendo nada, velho Falei ao contrário de novo, né? Agora foi de proposta Mano, eu acho que todo mundo merece perder, velho A verdade é essa A verdade é essa, pô Quem merece ganhar é você que tá aqui assistindo ao vivo Você que tá assistindo pelo YouTube Esses caras aqui tem tudo a que perder É por isso que minha torcida é a Solari, velho Vamos, Solari! Vamos, Ward Portal! Vamos, Solari! Melhor player da Terra Lá vem o Garu Doze pontos de ação e cinco de movimento Ele vem pra cima Mandou uma daga bumerangue Mandou mais outra O Garu tá nervoso? Quem sai perdendo aqui assista as partidas GM Não, a partida, velho Ela tá equilibrada Mas é muito tática, né, Gabe? É muito lero lero do Vene Vrenas Ó o sap O sap tá louco, velho O sap não para de apontar, velho O sap tá só aqui, ó É ali, tá ali, tá lá Tá ali, tá lá Tá ali, tá ali, Lula Dezesseis P.A. pro Etla Belete, doidão É agora ou nunca também, Beletson? Ó lá O sap é o apontou O Belete encontrou Língua Áspera acertou Pegou o dano no Garu Mandou-lhe o contra-golpe Foi pra cima Errou Não acertou Boa! Boa! O Eka Flip conseguiu finalmente erodir o Rolardo novamente São dois mil e sessenta e nove pontos de vida máxima pro Garu Porém, quem joga agora é o Zidakson Ih, né, o Eka Flip tá com 1.400 de vida máxima 1.380 de escudo O jogo tá maluco É muito tática, velho Ele só não quer que a TDS vá contra a Solary Ah, não Eu acho que a TDS vai ganhar a melhor de 5 o Chromagic Mas esse jogo eu quero que eles percam É isso que eu tentei dizer, velho Esse jogo aqui merece perder Jogaram mal, pô Jogaram bobo Com dois mains jogando seus bonecos principais Os caras não conseguiram executar muito bem o jogo pra um time que Né, parecia que não tinha uma sinergia Uma coisa que funcionava e tal Mas tem um sustento forte, né Querendo ou não O Eka Flip e Feca É um time que tem um sustento legal e tal Mas não tem uma jogada Uma coisa combinada Um nada, né Os caras meio perdidos E vai jogando do jeito que vai E é isso, né É uma forma geral do jogo de improviso Digamos assim, sei lá Meu Deus 14 turnos Parece que não aconteceu nada Não, mas já aconteceu muita coisa Ó, a gente tem um Roblox com 2.000 de vida máxima O Eka Flip com 1.400 de vida máxima E um Sranco com 2.400 de vida máxima O Enu com 4.300 E o Wallace com 4K O Wallace tá em 4K For o HD O Enu achou de novo o Garu Jazida Torta Tommy Vraners Sede PA, filho Vai 3 AP, corno Martelinho Pitáfio Do Neida Beleza, family 994 de vitalidade Para o Roblox Dentro da Bruma E quem joga agora É o Sran do Infinites 12 pontos de ação E 6 de movimento E aí fica nessa, né Martelinho que bate aqui Martelinho que cura ali E é sobre isso E é por isso que a TDS merece a derrota Briga de facão cego Total E no escuro O Diegão que tem experiência Na briga de espada No escuro Já deu o papo dele aí Né, velho É, o Diegão é bravo, filho Lá vai o DGT Ruzius 13 AP, 6 PM Olha lá ele Como é que vem Isã sem infurdano Tá me dando um ranço Ô, louquinho, bicho Briga de espada no escuro Eita miséria A Coé Deixou fracão Tô brincando, pô Lá vai a atração natural Atraiu de novo Tome Nossa Que isso Do nada Do nada O Eka O Tapega Do nada O cara resolveu Que ele tinha dano Ele lembrou Ele tava Esse tempo inteiro Acumulando aqui Meteu uma arcada De mil e fumaça De dano Na cabeça Do Roblarge Que tá até agora Zonzo 1504 de vida máxima E a erosão Agora tá meio que Igualitária Nos personagens Mais prejudicados De cada time O problema Meus amigos É que o Roblarge Joga agora Tem a bruma Tem metade Da bruma Aqui, digamos Pra se esconder Trocou na bomba É o que? Uai Isso aí Eu não entendi O Garu entregou Eka Flip Mandou sorte Ele errou Bateu na bomba Meu Deus A arcada Foi na bomba Velho O cara Tava acertando O inimigo E de repente Ele deu uma arcada Na bomba Não entendi Exatamente porquê Mas tá bom Pegue o baile Um cara Bate na bomba Talvez foi pra finalizar A bomba de propósito Tá ligado? Porque o Roblarge Podia fazer alguma jogada Dando o último suspiro Finalizando o Eka Com a bomba Faz sentido até Que a bomba tava na bruma Aqui Eu nem sei que level Tava aquela bomba Pra falar sincero Mas se foi pensando nisso Ele jogou certo Não foi erro não A questão é Nossa senhora Tá muito complicado isso aqui 500 de vida Nossa senhora 179 de vida Pro Eka Flip 580 pro Ah meu Deus Dragão Vermelho Desgraçado Curou o Roblarge E a TDS Vai ganhar Essa desgraça Desse jogo Você acredita O Eno salva Com a bolsa Não sei se ele tem E não sei se salva Também não 170 divido em uma bolsa O cara vai bater 750 no turno 170 Eu tenho que liberar o Draco Puxão pode ser Só que vai estourar agora Não Aí chamei a salva Chamei o salvamento Tem que curar Tá Empurrou Jogou a bolsa Meu Deus Meu Deus Mas aí velho O Garou nunca mais Vai ser finalizado Na história Do jogo Dofus Nunca mais Nunca mais Nunca mais Que pena né velho TDS maldita Ainda vai conseguir ganhar Esse jogo Desgraça Viu mano Ele errou Carlos Porque ele tava usando A atração natural Puxado as vezes Aí só puxou uma Porque a bomba tava No meio do caminho Ele achou que o alvo Seria o cara Deu arcada no alvo E na verdade O alvo era a bomba Pode ser que errou Pode ser que matou a bomba Talvez ele soubesse Que a bomba tava ali Eu não sei se ele sabia Se ele não sabia No final das contas Matar a bomba também Foi útil pro time dele Senão o Roblox Teria finalizado o Eka Flip Vai TDS Ryuka Você vai de banho Doidão Ó o Feca Puxou o Hidrando a Visão Isso foi bom Isso foi bom Puxa de novo Puxou a arcada Ó o Seja de Vida Puxa de novo Marabou E muda a distância Meu Deus do céu Olha a Esther Lembrou como joga a Dofus A grande questão aqui é O Garou é chato né O Garou é um cara complicado Já botou o bombote Eu pensei que ele ia dar uma remissão Nessa bomba aqui Dar uma torta nela Se projetar lá pra frente Matar o Eka Sei lá Com bomba no corpo a corpo Estourando Acho que ele não fez isso Bom eu não sei porque ele não fez Na real Talvez não chegasse A remissão empurra Quantas casas A jogada que eu imaginei Era possível Não era Tá de sacola ainda Verdade Achei que o outro tinha matado Foi por isso que ele não fez Aí o bombote Já puxa O Israme E tira da visão Do Eka Flip A questão aqui É que o Eka Flip Doidão 170 de vida máxima Fazendo Ele deu uma percepção Pra garantir que não tinha Nenhuma trap No seu corpo a corpo Ali né Ok Salve Edu Você que é o verdadeiro Yonder Seja bem vindo Um ano meu querido Um ano não são 12 dias Né velho Um ano é tempo demais Cara Muito obrigado Pelo carinho Pela consideração Pelo apoio Boa sorte Nas nossas sorteios Desse mês E tamo junto demais Muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado Valeu cara Mano Meu Deus do céu Por que o cara Deu percepção né Por que ele deu percepção É verdade mano Se ele não tivesse dado percepção Eu não sei se ele teria Algum fechice pra ter alcance Lá e matar o Isran Mas pô Provavelmente ele teria matado Tá ligado Se tivesse No caso Mas eu acho que não teria Não sei nem se tem visão A questão aqui é O Oza matou o cara Não dando empurrão velho Nossa Eu não quero nem ver isso Não diz que você Diz que você não vai matar não Pelo favor Slidax Não mata ele não Não mata não Corno Maldito Lazarento Que desgraça De Slidax Né mano Tinha a Língua Áspera O range da Língua Áspera Acertava velho Se acertava Porque a Flip também é uma mula Pelo amor de Deus Aí já era turno 16 Vantagem numérica Golden Kill Os caras mataram o primeiro E é isso GG na tela A TDS Fez o que já era esperado deles Chegou a grande final Com 3 vitórias em 3 jogos Pra cima da S Easy game E é isso Se vocês gostaram do vídeo Né velho Bom Fizemos um bom trabalho Tamo junto Até o próximo É nóis Valeu Falou Fui Fizemos um bom trabalho Fizemos um bom trabalho Fizemos um bom trabalho Fizemos um bom trabalho